Olha, realmente nós estamos muito felizes e as atividades retomando com muita alegria, com muita felicidade. Isso aqui é um exemplo claro que o nosso governo trabalha e trabalha muito e o secretário César, que é o secretário de esportes, secretário da pasta, e realizou, organizou e tem uma equipe maravilhosa. E hoje nós estamos aqui acompanhando esse evento, estamos vendo a felicidade das nossas crianças, dos nossos jovens, das mães, dos pais, dos avós, prestigiando aqui os seus familiares. Então, o esporte integra, disciplina, organiza e a Copa de Futsal, a CIS, ela visa exatamente isso, né? É integrar as comunidades, os jovens, os nossos estudantes e estimular a atividade esportiva. Então, parabéns realmente a todos os envolvidos. Não é fácil, é mais de 500 alunos participando dessa Copa de Futsal infantil, mas nada se conquista sem trabalho, né? E o César tem feito esse trabalho gigantesco. Então, dois anos aí, cessado devido à pandemia, mas retomar essa atividade é muita alegria para nós. O que demonstra que realmente o esporte em a CIS, ele está em movimento, prefeito. Ô, Sidney, o esporte está em todos os cantos da nossa cidade. É futsal, vôleibol, futebol, PV48, todas. Hoje, as nossas crianças, qualquer modalidade esportiva que elas queiram fazer, nós estamos oferecendo. Nós temos professores, nós temos técnicos e o secretário está aí à disposição. Então, hoje a cidade respira e transpira esporte, cultura, ação. É o governo presente, é o nosso governo, fazendo aquilo que nós gostamos mais, que é trabalhar em prol do nosso povo. Ou seja, literalmente, a CIS em movimento. Bem, inclusive o senhor foi convidado de honra para dar o pontapé inicial, chutou a bola aí para a início da partida da molecada. Sim, é gostoso. Há três anos atrás já fiz isso e vou realmente, de butina, viu, Sidney? De butina, vou dar o pontapé inicial aí e acompanhar essa partida maravilhosa, essa interação, essa felicidade dos pais, das mães, que estão acompanhando aqui seus filhos. Então é isso, CIS em movimento. Muito obrigado. Conversamos com o prefeito de CIS, José Fernandes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.